Elas amam os D, amam os Raul, amam os ladrão Não tô entendendo essa mina aí, Viana Que ela vai picar assim, ó E de salseiro em salseiro, chamo duas perversas Nós é os melhor que tá tendo, elas adoram essa festa Mercedes cortando o vento, nós chato E a na favela chama Ruiva, quer modelo, nós paga, não interessa Eu não assisto em faculdade, quando assisto ela é modelo É só isso em vaidade, vou quebrar ela no pelo Faz olheta na cidade, o cadão vai de vermelho Maluqueiro de verdade, é princesinha no jeito O 4 custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas O 4 custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas Vou patrocinar ele pra HD e seus cilili Intensão de cílios, menor que então, pode turbinar De feitão durão, puta empinadinha, gosta de MC Rasga nas madrugas, na taboca de jaguar Vai, e hoje nós pode escolher uma vaca da dia da semana Se é uma vitrine ou TVT, não derruba as baladas que te sapo Foge sem topete, mas não é Raul de franja Vida na lamaneia, em panela da caixabana E do louco de maconha Com os draquelas quer viver, daqui vai patrocinar Charradão de ice, cagrandona na nafona Forte da nata de SP, se a bebê pedir mil eu vou mandar Mas vai ter que ter repique, cê quer fix? Vem buscar, com os draquelas quer viver, daqui vai patrocinar Charradão de ice, cagrandona na nafona Forte da nata de SP, se a bebê pedir mil eu vou mandar Mas vai ter que ter repique, cê quer fix? O chatou costa, o valor dessa puta Comprei as bocas, é só pau nas malucas O chatou costa, o valor dessa puta Comprei as bocas, é só pau nas malucas Bolsada brada, ela tosse Vem se lincolada, de boca inchada, bebendo gingi Na madrugada, ela vai logo ali Cachula safada, que te arrasta, fã de queime Se puta vai e tosse, ela é assumida Não tem vergonha de ficar pelada Joga paladrão, o chatão dura Vou fazer três meses que ela tá operada Toda ela gosta de coca-nata Sabe que não explica e não reclama Sem coração para eu sofrer na madrugada Mais uma dose, eu não te dar bebedizada No outro dia, bota a culpa na cajada Que tudo doido apareceu na minha cama Tudo dó, sem vergonha, chama e julga baixo Sem responsa nenhuma por seu sentimento O foda que eu sou, aria no nato Reciprocidade, sem questionamento Reciprocidade, sem questionamento Me apaixonei por alguém igual cada hora Menti na cara de pau, esse trombou Ela me faz um sal mais uma vez O cupido tá mal Me apaixonei por alguém igual cada hora Menti na cara de pau, esse trombou Ela me faz um sal mais uma vez Quanto custa? O 4 custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas O 4 custa, o valor dessa puta Comprei é poucas, é só pau nas malucas O 4 custa... O que... Oco... 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 Oco Oco... Amém.